VENERAÇÃO Na plenitude estarei Os seus abertos eu verei Eternas bênçãos eu darei Servindo a Ti, Senhor meu Rei Linda demais As trevas viram sobre mim Não temerei se esplendar Da Tua luz que não tem fim Me guia ao Teu nome, Senhor Na plenitude estarei Os seus abertos eu verei Eternas bênçãos eu darei Servindo a Ti, Senhor meu Rei Deus abençoe Amém 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 Amém